Agradecer ao Inep, em nome do Palácio, toda a equipe do Inep que vem trabalhando, passou o ano todo trabalhando e todos que se desenvolveram nesse processo. Parabéns. Espero que não tenha nenhuma ocorrência maior no dia de hoje. Se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, gente. Eu não vou discutir nenhum assunto que não seja educação. Não é mais nada. Mas nem Estados Unidos, nem Venezuela, nem Nicarágua, nem a Rússia, nem a China. Ou seja, hoje é Enem. Hoje o assunto é Enem e o ministro já deu as informações para vocês. Tá bem? Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.